Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e eu vou te mandar para Portugal de navio. No vídeo de hoje eu falarei sobre o quarto álbum de estúdio dos Mutantes, O Jardim Elétrico, que foi lançado no dia 1º de março de 1971. Temos aqui um disco que consolidou o som de rock'n'roll apresentado no álbum anterior, ajudado pela presença de dois novos músicos, Liminha e Dinho. Além de ter algumas canções com letras mais fracas, mas apontam para o caminho progressivo que a banda cada vez mais iria seguir. E vamos ao vídeo! Os Mutantes são formados por Rita Lee nos vocais, Sérgio Dias na guitarra e nos vocais, Arnaldo Batista nas teclas e nos vocais, Liminha no baixo e, por fim, Dinho na bateria. Para começarmos a falar sobre esse disco lançado em março de 1971, é preciso voltar para o início de 1970, quando os Mutantes lançaram o seu 3º álbum de estúdio, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, disco que foi um divisor de águas na carreira da banda, que os afastou daquele som ligado à tropicália e apontou para o rock'n'roll. Contudo, as gravações do disco não foram nem um pouco boas, o casal Rita Lee e Arnaldo Batista viviam discutindo, estavam perdendo a sua sintonia e, dessa forma, decidiram dar um tempo no romance. Então, antes mesmo do lançamento do álbum, Arnaldo Batista, inspirado no filme Easy Rider, pegou uma moto e saiu viajando pela América do Sul e pelos Estados Unidos, junto de um amigo seu. E Rita, não querendo ficar sozinha, viajou para a Inglaterra no dia 30 de dezembro de 1969, um dia antes do seu aniversário, onde encontrou Gilberto Gil e Caetano Veloso, que na época viviam exilados no país. Seu período fora do Brasil foi mais curto do que o de Arnaldo. Quando ela retornou, deu ouvidos ao executivo Andréa Midani, que há bastante tempo estava insistindo para Rita se lançar em carreira solo. Dessa forma, quando Arnaldo retornou ao Brasil e querendo reatar o namoro, viu Rita Lee participando de desfiles de moda como atriz e interpretando vários personagens. Os organizadores do evento gostaram tanto do desempenho de Rita que marcaram mais um para agosto de 1970, chamado Build Up. E como jogada de marketing, esse seria o nome do primeiro disco solo de Rita. Arnaldo, querendo fazer as pazes com o seu amor, topou ser o diretor musical do disco, mas o seu irmão, Sérgio, não quis. Independente disso, o disco foi lançado em agosto daquele ano com o single José, que fez bastante sucesso na época. Contudo, isso foi o início da cisão que alguns anos para frente iria separar os mutantes. Depois dessas desavenças amorosas, os mutantes foram chamados para substituir a Elis Regina em uma temporada de shows que a cantora faria no Olímpia, em Paris. E Rita mal tinha terminado a temporada de espetáculos do Build Up quando teve que embarcar num avião para a França. Nessa viagem, ocorreu um importante evento para os mutantes. Entre os shows, a banda teve a sua primeira viagem de LSD. Um amigo do grupo chamado Toninho Petkovi conseguiu ácido para a banda. O único que não tomou foi Sérgio, que preferiu sair para conhecer a cidade de Paris. Contudo, por mais incrível que tenha sido a experiência com LSD, em termos criativos, o resultado foi péssimo. A banda tinha sido chamada pela gravadora britânica Polydor para gravar um disco em território inglês. No entanto, como os mutantes não podiam se ausentar das apresentações no Olímpia, o engenheiro de som Carlos Olmos foi mandado para produzir as sessões de gravação no estúdio Das Dames. A ideia era gravar um álbum tipicamente brasileiro. Então a banda pegou as suas músicas, que já faziam parte do seu repertório, colocaram a letra em inglês, mudaram um pouco os arranjos e trouxeram canções inéditas sob pressão que iriam aparecer no Jardim Elétrico. Entretanto, o disco não foi lançado na época e até hoje não se sabe muito bem o porquê. Alguns dizem que a mistura entre inglês e português não agradou muito, ou que os mutantes estavam tão chapados que as músicas não ficaram muito boas. Mas no fim, depois de muita insistência, o álbum Perdido dos Mutantes foi lançado em abril de 2000 com o nome Technicolor. E é com isso que eu começo falando do disco Jardim Elétrico. Pouco tempo depois de retornar ao Brasil, os mutantes começaram a trabalhar no novo disco, enquanto paralelamente gravavam a sua participação no programa Som Livre Exportação da TV Globo e também faziam viagens rotineiras à Serra da Cantareira. No período que Rita gravava o seu primeiro disco, a banda foi conhecer o local, um lugar afastado da capital paulista, e decidiram comprar um terreno onde todos podiam viver como uma comunidade feliz. Então, quando estavam gravando o Jardim Elétrico, eles iam até a Serra da Cantareira fazer uma viagem de ácido enquanto as casas estavam sendo construídas. O álbum foi produzido pelo Arnaldo Batista, tendo a ajuda de Paulo de Tarso, com os arranjos do disco sendo feitos pelo maestro Rogério Duprat, e foi gravado em três cidades diferentes. Primeiramente com as sobras de Paris, também no RCA em São Paulo, onde os mutantes ajeitaram pequenos detalhes que não estavam muito bons nas versões francesas, sob o comando do experiente técnico de som João Gbelskis. E também no estúdio CDB, no Rio de Janeiro, pioneiro na gravação estereofônica, o que permitiu a banda capturar um som mais espacial. No estúdio CBD, eles tiveram a ajuda dos técnicos Ari Carvalhans, com um currículo bem grande de artistas da MPB, e do jovem técnico Marco Mazola, que havia gravado conjuntos de baile e iria trabalhar pela primeira vez com uma banda de rock'n'roll. Os dois se alternavam com o cronograma da gravadora, com a banda utilizando dois estúdios de acordo com a disponibilidade, um pequeno e um grande. Eles preferiam o grande, então chegavam para gravar de noite com as canções praticamente prontas. Outro importante fato a respeito do Jardim Elétrico é que esse foi o primeiro disco dos Mutantes como um quinteto, com o baixista Liminha e o baterista Dinho. Como membros de fato dos Mutantes, eles já estavam com a banda há um tempo, só que apenas como músicos de apoio. Dessa forma, Rita, Arnaldo e Sérgio acabaram reconhecendo a importância dos dois no som do grupo. Portanto, quando o Jardim Elétrico foi lançado, a notícia virou destaque, com os radialistas afirmando que os Mutantes estavam agora em uma nova fase. Mas enfim, Jardim Elétrico, o quarto álbum de estúdio dos Mutantes, os confirmou como um grupo de rock'n'roll, um ótimo exemplo da psicodelia na música brasileira, que vinha invadindo o país com discos do Gênesis, do Yes, do Pink Floyd, com o filme do Festival de Woodstock, que trouxe esse conceito de paz e amor às terras do Piniquins, com Pete Townsend jogando a guitarra do palco no fim da apresentação do The Who, com Jimmy Hendrix tocando o hino americano na guitarra como um protesto à guerra do Vietnã. Dessa forma, o disco consolidou o afastamento daquele som tropicalista que havia começado em A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, para o som do rock'n'roll, mas um rock'n'roll bem brasileiro e bem mutante. Com a entrada de Liminha e Dinho como membros de fato dos Mutantes, permitiu um aprimoramento no som do grupo, que ficaria cada vez mais progressivo nos discos seguintes. Além disso, uma crítica feita ao álbum é a queda de qualidade em algumas letras, como nas faixas Jardim Elétrico e Saravá, que servem apenas de pretexto para o improviso. Contudo, o lado mais rock'n'roll do disco acaba compensando bastante. O Jardim Elétrico foi lançado no dia 1º de março de 1971, e uma das divulgações do disco foi no programa de Flávio Cavalcante, onde no ano anterior ele havia quebrado o álbum A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, revoltado com a música Chão de Estrelas, um deboche com a canção de Orestes Barbosa e Sílvio Caldas. Dessa vez, como vingança, a banda não parou de tocar quando Flávio pediu, e com o grupo tocando cada vez mais alto. Então os comerciais foram chamados, com os Mutantes fazendo o seu rock'n'roll. A capa do disco é uma história à parte. Ela foi desenvolvida por Alan Voss, amigo de Toninho Petkov, e traz uma imagem completamente psicodélica e divertida. Contudo, ao olharmos bem, vemos um gigantesco pé de maconha. Rita afirmou que deixou o artista ter a liberdade total em relação à arte. Alan Voss conheceu os Mutantes, ouviu suas músicas, e dessa forma ele desenhou um jardim bem maluco e com várias imagens com uma conotação sexual. Já na contracapa, vemos finalmente os Mutantes como um quinteto, no meio de vários instrumentos, equipamentos de som e fios. A foto foi batida pelo fotógrafo americano George Love, radicalizado no Brasil em 1966, no estúdio onde a banda ensaiava, no quintal da casa dos pais de Arnaldo e Sérgio, no bairro Pompeia, em São Paulo. No meio, temos Rita Lee segurando um espelho para dar reflexo no flash da câmera fotográfica numa das mãos. E na outra, segura a guitarra de ouro de Sérgio, que também dá reflexo. Sérgio, ao fundo, usa a mesma e-sharp que usara na contracapa de A Divina Comédia, e balançando os braços como se quisesse levantar voo. Atrás do teclado, encontra-se Arnaldo segurando um microfone. Liminha, com uma longa meia, está sentado no chão. E por fim, Dinho encontra-se sentado atrás do seu kit de bateria. E outra curiosidade bem engraçada, num amplificador entre Dinho e Liminha, é possível ver um rolo de fita, usado como um quebra galho para qualquer tipo de músico. Então foi colocado ali como uma homenagem. O disco é composto por 11 músicas, sendo 6 no lado A e 5 no lado B, totalizando 38 minutos de som. Top, top, abrindo o disco, temos uma grande canção enérgica e divertida, começando com um foco nas teclas e na percussão, como se o ouvinte estivesse entrando num trem em movimento, um trem muito rápido e muito maluco. Depois, essa parte some entrando um coro da banda, lembrando bastante aqueles cantos mexicanos, trazendo um clima bem divertido e debochado à música. A canção começa quando entram os vocais de Rita cantando de uma maneira bem diferente, mais uma vez debochada, engraçada, com um acompanhamento da banda com bastante swing. A música passa a ficar mais melógica quando começa a se encaminhar para o refrão, com os vocais de Arnaldo surgindo aos poucos, mais uma vez de uma forma bem descontraída. Outros grandes destaques da faixa, primeiro o solo de guitarra de Sérgio Dias, muito rock'n'roll, blues' também, além de um foco só na percussão, que é espetacular, de arrepiar, que ocorre próximo ao fim da canção e que poderia ser muito mais longo do que aparece no disco. Além disso, essa música foi o primeiro single do álbum, tendo como lado B a faixa It's Very Nice pra Chuchu, e essa canção foi uma das primeiras parcerias entre Rita Lee, Arnaldo Batista e Lee Minha. Sobre sua letra, ela é bem debochada também. Temos um eu lírico que sente raiva por ser recusada pelo seu amor, e por isso quer se vingar. E a expressão top top foi popularizada pelo personagem dos quadrinhos, Fredinho, que significa Eu Quero Que Você Se... Curiosamente, uma das músicas mais agressivas da banda e um dos seus maiores sucessos também. Bem-vinda! A segunda faixa do disco reduz a sua velocidade em relação à canção anterior, cantada por Arnaldo Batista e com um foco na sua voz e teclas, escrita por ele e Rita Lee. Com os arranjos de cordas muito belos feitos pelo maestro Rogério Duprá, com algumas partes mais sombrias, como nos versos, e outras mais ensolaradas, como no refrão. E juntando tudo isso, temos um resultado muito bonito e brega ao mesmo tempo, como um deboche de fato. Nem com as partes mais lentas conseguindo emocionar, mas eu acredito que tenha sido essa a ideia. Sobre sua letra, ela é bem bonita até, fazendo um contraste com a música, com o eu lírico muito melancólico, mas feliz de ter o seu amor de volta, dizendo que não é ninguém sem o seu amor. Contudo, agora que ela retornou, terão um ótimo dia pela frente. Provavelmente foi escrita quando Arnaldo e Rita reataram o romance. E uma curiosidade a respeito dessa música é a semelhança com a canção do Tim Maia de mesmo nome, mas que só foi lançada na década de 80. Será que ele, em algumas das suas conversas com os mutantes, mostrou sua música a eles ou a banda que apresentou a canção ao Tim Maia? Fica a pergunta. Mas independente disso, na contracapa do disco tem um aviso. Qualquer semelhança com o Tim Maia é mera coincidência. E curiosamente, durante as sessões do Jardim Elétrico, os mutantes gravaram uma versão da faixa do Tim Maia a Não Quero Dinheiro, contudo, ela não apareceu no disco e a banda nem se lembra de tê-la gravado. Technicolor, a terceira faixa do disco e com certeza um dos seus grandes momentos. Uma faixa bem eclética, passando por vários momentos, alguns mais agitados, outros mais calmos. Mas em suma, uma música muito psicodélica e hip também, com os vocais muito influenciados pelo The Mamas and The Papas. cantados em parte por Sérgio Dias de uma forma bem tocante, se alternando com Rita Lee com uma excelente trilha de baixo de Liminha. Além de que, com certeza, essa canção poderia muito bem ter sido lançada no auge da era hippie, na época do Verão do Amor ou no Festival de Woodstock. E essa faixa é a primeira do disco que tinha sido anteriormente gravada pela banda em Paris, mudando um pouco da versão do Technicolor. Sobre sua letra, como a faixa tinha sido incluída no álbum de mesmo nome, com o objetivo da banda atingir um mercado maior, ela é cantada em inglês. Da mesma forma que a música cria uma ambientação hippie psicodélica, a letra também segue por esse caminho, com o eu lírico voltando-se para si, querendo ir a um lugar idílico e se afastar das coisas bobas e fúteis da vida, junto do seu amor, como de fato numa viagem psicodélica. El Justiciero, a quarta faixa do disco, mais uma das sessões de Paris, é mais uma canção bem divertida, uma brincadeira, uma chacota espanhola com castanholas, violão flamenco, arranjos que lembram bastante a música mexicana. Mas um deboche em grande estilo e com muita inteligência. A banda se alterna no inglês puxado para o espanhol, no espanhol puxado para o português, que é muito divertido, principalmente quando observamos a letra. Todo instrumental cria um clima de uma cidade de uma rua só, como no Velho Oeste, mas no Velho Oeste debochado. E na letra encontramos imagens muito tragicômicas, como esse justiceiro, um herói pronto para ajudar essa pequena população que vive em estado de miséria constante. Curiosamente, o nome El Justiciero foi usado numa campanha publicitária da Ródia de um inseticida chamado Ródia Sol e que foi publicada na edição de janeiro de 1969 na revista Veja, com a foto mostrando a embalagem do produto e um pequeno texto dizendo que o produto também é conhecido como El Matador e defensor implacável da lei da higiene e conforto. Os mutantes afirmam que não se lembram da campanha, contudo, a coincidência é bastante interessante, pois o anúncio reforça a grafia errada do espanhol. It's Very Nice para Chuchu. A quinta faixa do disco é um momento sublime onde encontramos Arnaldo Batista se entregando completamente nos vocais com muita paixão, uma paixão louca, com alguns momentos sua voz ficando rouca de tanto que é a sua entrega. Com os backing vocals dos membros da banda ajudando mais ainda nesse sentimento quando a canção chega ao refrão. E Arnaldo domina completamente o seu Hammond com um instrumental muito inspirado na música soul americana. e com um trabalho excelente de Dino na bateria. Além de que essa canção tem uma estrutura muito semelhante à faixa O Meu Refrigerador não funciona do disco anterior. Sobre sua letra da mesma forma que o instrumental ela também é bem sentimental e triste. Encontramos o eu lírico afastado da sua amada e que reconhece o quão bom é o amor que ela lhe dá. Além de a canção trazer algumas referências a outras músicas dos mutantes como Minha Menina que na versão do Tecnicolor ficou como X mais Xuxuxu e também a faixa Ando Meio Desligado. Portugal de Navio a sexta faixa e que encerra o Ladoá é mais um grande destaque começando com uma espetacular trilha de baixo tocada por Liminha e com os outros instrumentos surgindo aos poucos num clima bem descontraído e depois entrando os vocais dos mutantes. Temos uma canção que viaja por diversos gêneros musicais como jazz rock country e baladas da música brasileira. Sobre sua letra temos um eu lírico muito frustrado por ter o seu amor recusado pela sua amada e dessa forma por conta dessa recusa ele vai mandá-la para longe para Portugal de navio. Mesmo assim ele ainda insiste que vai mudar talvez para querer se adaptar ao tipo de pessoa que sua amada deseja. Virginia a sétima faixa do disco e que abre o lado B e uma grande canção completamente influenciada pelos Beatles que os mutantes eram muito fãs com alguns momentos a música lembrando a faixa She's Living Home do disco Sgt. Peppers. Quem assume os vocais principais é Sérgio que canta de uma maneira muito tocante nos versos mas no refrão temos a participação de Arnaldo e Rita deixando a música mais ensolarada mas ainda assim melancólica além disso Virginia é mais uma das canções trazidas das sessões de Paris contudo dessa vez é cantada em português sobre sua letra ela também é semelhante a She's Living Home que conta de uma garota que abandonou a casa dos seus pais e aqui em Virgínia e aqui em Virgínia encontramos um eu lírico que perde sua Virgínia que é quase como uma divindade pelo menos é na forma que o protagonista canta com ele pedindo ela de volta ao Sr. Sol que da mesma forma a deu de presente no Natal em Janeiro além de que essa Virgínia é uma das irmãs de Rita Lee então a canção é uma declaração de Sérgio a ela Jardim Elétrico a oitava faixa do disco é um grande rock'n'roll muito elétrico com uma excelente guitarra distorcida de Sérgio pesada que faz algumas frases se alternando com os vocais de Arnaldo Rita e do próprio Sérgio na metade da canção há uma parte instrumental simplesmente espetacular com o foco na bateria de Dinho fazendo várias frases com o baixo galopante de Liminha e com a guitarra de Sérgio surgindo aos poucos junto do Ramond de Arnaldo é um deleite esse trecho um grande deleite indicando o caminho mais progressivo que a banda iria seguir sobre sua letra ela serve apenas de pretexto para a sessão instrumental trazendo imagens psicodélicas com o lírico falando que no Jardim Elétrico é onde se liga com seu amor com a parte do Panto Cores talvez sendo uma referência às viagens de ácido como o fruto talvez ao fruto proibido da Bíblia o pecado original ou seja um jardim onde tudo começou Lady Lady a nona faixa do disco é mais uma muito influenciada pelos Beatles com a introdução sendo deveras semelhantes à faixa Your Mother Should Know mas independente disso temos uma canção muito legal uma balada com foco no piano além de belíssimas harmonias vocais dos três mutantes principais cantando juntos outro grande destaque ocorre com uma espetacular sessão instrumental que surge quando a música começa a se encaminhar para o fim com uma flauta em destaque num primeiro momento e depois a guitarra de Sérgio bem melódica ganhando espaço aos poucos sobre sua letra temos um eu lírico sentindo falta da sua amada que partiu morreu a Lady levando seu dinheiro sua razão e sorte ao mesmo tempo que tudo ao seu redor o lembra dos momentos bons que um dia passaram juntos os sonhos que criaram para um dia realizar mas agora que ela se foi não será mais possível deixando-o apenas com a solidão Saravá a décima faixa do disco segue o mesmo estilo da canção Jardim Elétrico um rock feito para o improviso todos aqui estão muito afiados abrindo com a guitarra mega distorcida de Sérgio Dias com os outros instrumentos surgindo aos poucos querendo ganhar espaço na música com um baixo e bateria excelentes da mesma forma que as teclas mostrando mais uma vez o caminho que a banda queria seguir num som cada vez mais progressivo e os vocais de Rita são sensacionais muito cativantes principalmente quando Arnaldo e Sérgio cantam juntos sobre sua letra pois bem escrita junto de liminha ela é bem direta com o eu lírico querendo espalhar a sua mensagem de paz da Amazonas até o Rio de Janeiro utilizando a expressão Saravá que significa salve palavra de origem africana Baby a décima primeira e última faixa praticamente um coda do álbum essa é mais uma faixa utilizada nas sessões de Paris mas que já tinha sido usada anteriormente no primeiro disco da banda o alto intitulado Os Mutantes contudo dessa vez ela é cantada em inglês e com uma roupagem muito mais puxada para a bossa nova além disso essa música tinha sido originalmente escrita pelo Caetano Veloso e que dessa vez é cantada por Rita Lee quando anteriormente era pelo Arnaldo sobre sua letra ela é um pouco diferente da versão original como por exemplo foi tirada algumas características da brasilidade da letra que falava de Roberto Carlos e do Chico Buarque deixando ela muito mais palatável para o mercado internacional mas a mensagem da letra que é uma crítica ao consumo ainda está ali bem presente conclusão Jardim Elétrico o quarto álbum de estúdio dos Mutantes consolidou o som de rock'n'roll que o grupo havia começado no disco anterior a Divina Comédia ou Ando Meio Desligado obviamente ajudado pela presença de dois novos músicos Liminha e Dinho além de começar a indicar um caminho mais progressivo que a banda cada vez mais iria seguir nos próximos discos mesmo o álbum tendo uma queda de qualidade no quesito letras em algumas faixas o rock'n'roll é o grande destaque espero quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado e não se esqueça de se inscrever no canal caso não tenha inscrito de curtir o vídeo caso tenha gostado de botar um comentário aqui embaixo dizendo qual o seu disco favorito dos Mutantes se é esse ou se é outro além de compartilhar com seus amigos que gostam dos Mutantes ou que simplesmente gostam de música para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo além de seguir as redes sociais do Agulha Quebrada que eu vou botar os links aqui na descrição até a próxima